Fala galera, aqui é o Pring Me Play, aqui fala com vocês, é o Lipe e voltamos aqui com o Lexar Wars, com mais uma localização dos Carmonite Brick e Boladão, estamos aqui em Takodana nessa merda, e nós vamos pegar esse Carmonite aqui ó, vamos nessa com esse personagem aqui em Boladão mesmo, esse cara aqui é meio neurótico mesmo, ele é meio doideira, vamos ativar aqui uma bikezinha, só para não ir mais rápido mesmo, vamos vir aqui, acelerou, normal, virou aqui, acelerou mais ainda, a parte vai ter que ir com o Admiral ali né, vai ter que ser com o Admiral mesmo, vamos vir aqui, vamos pegar o Admiral, esse maluco aqui que abre quando você completa a missão aí, pô e tu rescui, vamos vir aqui, ele vai tirar ali o Carmonite para a gente, olha só lá no fundolinho, mais um Carmonite aí para a conta, mais um Vladimir aqui também, vamos lá em Dekar então, revelar esse Carmonite aqui então, vamos nessa correndo aqui mesmo, esse personagem aqui é um tanto meio doido né, já correndo ali de uma forma tão curvada, vamos aqui ativar o Carmonite aqui, normal, ali tem até um Admiral ali ó, olha lá, o Admiral está ali ó, olha lá, o Admiral aqui, nós estamos com aqui um Admiral em que viagem, vamos aqui ativar o Carmonite então, então é esse aqui, do lado do Yoda aí, o Yoda boladão também, vamos ver qual personagem secreto vai ser, se pá, acho que é o Obi-Wan, tenho quase certeza nisso, vamos ver se vai ser o Obi-Wan mesmo, mas eu acho que é assim, o Obi-Wan que é o Obi-Wan, que é o Obi-Wan do episódio 3, mas tem outras variações dele ainda, é óbvio que ele usa os poderes da força e ele usa o Sabre também, isso é óbvio né, o Sabre é azul também, nossa, aí sim é like, deixa eu ver o pulo duplo, guarda o Sabre normal, o que o ataque que ele faz, faz assim, o ataque convencional mesmo, como o Sabre né, então, nos vemos na próxima aí, valeu, falou!